O que aí, véi? Ah não, não tem nada aí, você não tem nada. Não tem nada. F***i. Que f*** aí, então corri. Tá aqui, Vitor. O Vitor foi trocar tiro, véi. Tá com a Vitor. O Vitor tá sozinho no meio do muvuca em vez de abrir pra nós. Que f***a! Demora demais pra carregar! P***! Eu até roubei o filha da p***! É um cocô, filho. Pô, mas é três filha da p***. É da p***! Vou cair na caixa, vou. Não, não, não. Aqui ajuda. Aqui, ó, Fábio. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui. Caixa dando certo, não? É pra você fazer o gulag de novo. Pega esse aí. Pato, cadê os cara, pá? Sem visão, Zafo. Cadê os cara? F***i procurando. Se ligou a estratégia aí, né? Aham. Não, ok. Cadê os cara, pá? O que eu acho aqui? O que eu acho aqui? Vejo. Não, não, velho. Aqui, ó. Tem gente aqui, Zafo, Zafo, Zafo. Derrubou eles não, pá. Obrigado, amigo. Marca lá, marca lá, Sã. Marca lá, marca lá, Sã. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Trilha, pelota. É, é. É, é. Corre. Pegou a caixa, B. Peguei, peguei, peguei. Marca essa caixa aí. Vou pegar ela aí. Como é que ela tá, ela tá de boa, pô. Preciso de foguetes. Tem um cara caindo ali de lado. Esse cara que morreu agora, viado. Telesé? Tem um porra, Telesé, viado. Antinimigo ativo. Eu te pego do outro lado lá, Fábio. Do outro lado aí do oceano aí. Aqui é nevicil, nevicil. É nevicil, nevicil. Vamos fazer a abordagem ali já. Aham. Já volta com a bazuca. Tá mais pra mais que pagocinha, viu, vi? É. Ó, dia D, hein? Dia D? Deixei um cara nu e me deixaram nu também, ó. Vai pra lá não. Então... Obrigado.